Não me cobre um grande amor agora não Deixa eu me acostumar com os seus abraços Venho vindo de um amor mal resolvido E o meu coração sofrido tá passando mais pedaços Gosto muito de você e você sabe Se não fosse assim não estaria aqui Eu te peço não insista, mas não quero que desista Vai chegar a hora, vou me decidir Eu quero te amar, eu vou me entregar Vai chegar a hora